Eu sempre costumo dizer que a Estamira, quem me dirigiu foi a Beatriz Sayad, mas quem nos dirigiu foi a Estamira. Eu assisti muitas vezes o filme, praticamente assim, quando eu fui para a sala de ensaio, a Estamira já estava. Na verdade, o que a gente mostra na peça não é só a Estamira do filme, é a Estamira do filme misturada a algumas memórias minhas, alguns outros textos também, tem Manuel de Barros, tem Ana Cristina César, Nuno Ramos. Na verdade, eu me utilizo da Estamira para contar algumas coisas que eu não consegui engolir e que ficaram um pouco entaladas. Muito trabalho na sala de ensaio, muito trabalho com uma fonoaudióloga, porque foi fundamental o processo.